Fala moçada, aqui no Jeitão de Cowboy, beleza com vocês? Pois é, galera, eu tô fazendo esse vídeo hoje É... Porque... Eu perdi um grande amigo Vocês sabem que eu sou muito fã Fã de animais Que eu gosto muito de cachorro, gato, cavalo Roi, vaca, tudo E... Essa noite O cachorrinho Teddy Faleceu Faleceu aí com seus 14 anos e 9 meses Ele tinha Problema de fígado Ele tinha Problema muito sério cardíaco E mesmo assim ele durou Quase 15 anos Isso mostra o quanto ele foi bem tratado O quanto a gente se esforçou pra... Pra ter ele sempre bem com a gente É... Esse cachorrinho ali Foi lá pra casa com... Quatro meses Quatro meses De idade Ele... Tive uma história O começo da vida dele foi bem complicado E... Eu conto tudo isso no vídeo 89 Aí quem puder entrar lá No vídeo 89 Acho que vai ser desse lado aqui Não sei que aparece E... O card aí, né No vídeo 89 eu conto toda a história do Teddy Eu mostro ele E eu fiz um vídeo com ele Aquele dia O do vídeo 89 Porque ele tinha aparecido no vídeo 65 Que era o vídeo número 1 Da série da quarentena Então quando teve a pandemia Que entrou em quarentena Que o povo ficou em casa Eu fiz um vídeo Eu fiz uma série Duas semanas de vídeo todos os dias Na época da quarentena E o vídeo 1 foi humor E tem uma hora que eu tiro O cachorrinho de dentro De uma mochila Eu falo que a gente tem que levar Só o que é importante E aí eu tiro ele E aí o pessoal Começou a me pedir no Instagram Mostra o Teddy Mostra o Teddy O Teddy já tinha aparecido também Desde o começo do canal Lá no vídeo 12 Ele aparecia no banco atrás da caminhonete Acho que no vídeo da... Da linguiça De maracajú Eu mostro ele E falo que ele não é parte da receita E cara Pensa num cachorrinho legal Cara Que eu gostava absurdo Quando eu tinha a Montana Montana Sport Ela tinha um espação aqui atrás De um banco e outro E era fundo Atrás do banco do passageiro aqui Ele entrava ali e dormia Cara Eu saia de Campo Grande De até Andradina Ele acordava Só hora que eu parava lá em água clara Aí ele saia Fazia xixi Tomava água Comia alguma coisinha ali Eu dava pra ele E entrava na Montana de novo Ia lá pra trás Entrava no No Sarcófago ali Da Montana E ia acordar só em Andradina No estado de São Paulo já Então Um cachorrinho massa Cara É Eu Puta Eu tô muito triste Muito triste mesmo Eu Passei mal até Eu não sei vocês Mas eu gosto muito de cachorro Eu fico mal quando a gente perde um Um amigo assim E Eu fiquei bem pra baixo mesmo Só agora Final da tarde Que eu consegui gravar aqui pra vocês E eu vou Vou deixar aí No final agora do vídeo Um vídeo rápido né Que Uns vídeozinhos aí Da época que Umas fotos Uns vídeos O Ted O Ted O Ted Aparece no vídeo também Quando eu dormi no container Lá na chácara O Ted viajava comigo pra chácara direto Vários vídeos da chácara ele aparece Andando no meio do mato Tudo Tem um outro cachorrinho Que sempre apareceu Desde o começo dos vídeos da chácara E não aparece mais É o Totó Totó ele Ou Pitoco né Que o nome dele Correto era Pitoco Como eles chamavam de Totó Ele era o cachorrinho da fazenda de baixo E Como da fazenda vizinha De cima Também era da mesma família Ele ficava passando por dentro da chácara Pra ir de uma fazenda pra outra E ele gostou muito da gente E ele ficava lá na nossa Enquanto a gente tava lá E várias vezes eu dormia lá na chácara Na barraca E ele tava do lado de fora Dormindo também lá O Totó E o Totó e o Ted se davam bem Eles eram uns cachorrinhos parceiros E o Totó uma vez Ele foi lá na chácara Ele dormiu lá Eu dei comida pra ele Tudo Aí no outro dia ele voltou Eu vim embora pra Lampo Grande No outro dia Ele voltou pra lá E acabou morrendo Eu nunca falei dele aqui Porque ele não era um cachorro mesmo Eu fiquei chateado Mas não era um cachorrinho meu Não era do dia a dia O Ted não O Ted a gente está com ele 15 anos praticamente Com o cachorrinho E é difícil perder Então eu vou deixar aí agora No final do vídeo Aqui umas fotos Vou deixar Um vídeo aí Quando eu andei a cavalo Com o Ted junto comigo No cavalo coach Que eu também perdi esse ano Tem vídeo aqui no canal E... Isso aí galera É... Apesar de ser notícia ruim Não dá deslike no vídeo Porque é chato É ruim, né? Dá o joinha aí Pra... Pra mais pessoas Verem o Ted Pra... Pro YouTube Indicar pra mais pessoas Pra... Pra memória dele Tá sempre aí Com... Com bastante gente Que ele fez parte Aqui do canal E mais importante Do que isso Fez parte Da... Da minha vida Fez parte da chácara E... E... Eu tive até o Privilégio De ter meu filho E... E o cachorrinho Estar junto também Com a gente Conhecer meu filho Então assim Fez muita parte Bastante coisa Da minha vida Beleza galera? Então fica com o vídeo aí E as fotos do cachorrinho Até a próxima Olha o meu healer Esse aqui é healer mesmo Um... Amém. 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 Olha aqui. O cachorro. Andando a cavalo com ele. Nem parece um cachorrinho de madame, né? Tchau, tchau. E aí, Tendi? Tá dormindo, cara? Tá descansando, velho? É? Você cansou de ir no final de semana e ir pra chácara? Tem que pegar a estrada, depois andar no mato, né? Complicado, né, velho? Então relaxa aí, descansar, dormir, pra ficar bem folgado.